Eu gostaria de ficar falando desses problemas do mundo, mas eu quero falar dos nossos filhos. Sim, que bom. Que são problemas tão complexos, né? E não são só os nossos filhos, pessoas físicas. É bom falar, porque eles podem até estar vendo essa coisa antiga que chama televisão. Mas tem uma faixa chamada Não Se Esqueça. Não esqueça, não esqueça. Não esqueça. É uma faixa com uma lista para a Nina. E tem um aqui que é Não Se Esqueça de Ligar Pra Mim Pra Dizer Que Horas Vai Voltar. É. E você conseguiu esse, porque eu não consegui. Eu posso até falar que a Nina, com esse tempo, que a Nina fez 18 anos agora. Então, ela passou dos 16 aos 18 em casa. Então, assim, e antes disso, ela sempre foi muito apegada, assim, muito responsável também. Disciplinada. Disciplinada. Mas eu preciso contar que essa música foi escrita pelo Nico Nikolaevski, gaúcho, um amigo nosso. E, assim, o Nico, ele tem uma filha que se chama Nina, também. Então, a gente tem muita coisa em comum. E essa música, ele não chegou a gravar, mas foi encontrado um vídeo dele no YouTube tocando essa música. E eu tive acesso a esse vídeo bem no comecinho do ano da pandemia, em 2020. Não tinha pandemia ainda, olha só. Aí eu entrei em contato com a mulher dele e com a filha e falei, posso gravar essa música? Aí veio a pandemia e a música, assim, é a música que está falando dos nossos tempos. É uma música que fala de agora, desse momento que a gente está vivendo. Exatamente. Que coisa. É linda, né? Não esqueça de ligar pra me dizer a que horas vai voltar. Eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer. Não esqueça de querer, não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz. Não esqueça que a vida é pra viver. Lembre, sem medo de esquecer.